Tu já virou assunto na minha terapia Eu penso em ti 24 horas por dia Fico imaginando como tudo seria Não lembro mais como era antes a minha vida Penso em tudo que a gente faria Talvez tu me jogou alguma magia Eu tô preso em casa, mas eu conto os dias Que eu vou pegar o carro e ir pra Santa Maria Eu só quero te ver, só penso em você Temos tanto pra fazer, tenho tanto a te dizer Deitar desperta o TV, chamar tá lá no TV Você já tá na hora dos rolê, mas eu nem quero saber Onde que vai dar? Eu sigo no ar Busco o nosso começo lá na minha memória Então vejo que juntos nós vamos fazer história Deixa eu te cantar Essa música que eu fiz pra ti Deixa eu te contar Que eu nunca me senti assim Deixa eu te falar Nada vai mudar Eu tô bem aqui Deixa eu me recuperar Porque em você Deixa eu já me perder Às vezes não quero falar tudo que eu tô sentindo Com medo de que um dia tu vai me dar perdido Mas sei que é bobagem, não tem teto com isso A conexão é forte, tudo isso é só o início Eu quero me matar Como você fumar, deixar a onda nos levar Fechar os olhos e acreditar Deixa eu te cantar Essa música que eu fiz pra ti Deixa eu te contar Que eu nunca me senti assim Deixa eu te contar que nada vai mudar Nada vai mudar Eu tô bem aqui Deixa eu me recuperar E quem é você Eu já me perdi Eu vejo o tempo parar E eu só quero estar com você Na beira do mar Olhando o dia passar Eu e você Deixa eu te contar Que eu nunca me senti assim Deixa eu te falar Nada vai mudar, eu tô bem aqui Deixa eu me recuperar Porque em você eu já me perdi